E entre uma matéria de rosa e outra, a gente para aqui no centro de Barbacena para falar da história da cidade, da região de Minas e do Brasil com o historiador Edson. Você está bom, meu amigo? Muito prazer em te receber aqui e a sua equipe também. O prazer é nosso. Agora eu quero saber de você, por que foi escolhido esse lugar para a gente gravar? Toledo, nós estamos no marco zelo da cidade. Foi a partir daqui, da construção da igreja da Nossa Senhora da Piedade, que surgiu o chamado Arraial da Igreja Nova, que vai dar origem à Barbacena. Isso nós estamos falando lá de 1760, por aí, quando estava acontecendo a Inconfidência Mineira. Isso é que é interessante. Barbacena participa de vários momentos determinantes de Minas e do Brasil, né? Sem dúvida. Antes da Inconfidência, passaram por aqui homens que foram socorrer o Rio de Janeiro. Que história é essa? Como aqui era um dos primeiros núcleos de colonização, que tinha gente já fixada na região, houve um incidente no Rio de Janeiro, que foi uma invasão de um pirata francês. Ele ficou vários meses na cidade do Rio de Janeiro, atacando a cidade. E para ter reforços para atender a cidade do Rio, várias pessoas que moravam na nossa região desceram até o litoral para socorrer lá o governador, que estava em Apuros. Ele tinha até fugido. Ele teve que fugir mais aqui para o interior. Ficou próximo ao que seria hoje Barbacena. Olha que loucura. E que ano que foi isso? Isso por volta de 1711, mais ou menos. Bem no inicinho do século XVIII. Olha só, é Barbacena e Minas ajudando o Rio de Janeiro, ajudando o Brasil. E também na Inconfidência Mineira, que foi decisivo. Tanto com a presença de Inconfidentes, quanto com aquele que acabou com a Inconfidência. Exatamente. Por que nós chamamos Barbacena? Por que não mais a Igreja Nova, que era o nome do antigo Arraial? Porque tinham cinco Inconfidentes aqui em Toledo, que moravam na região. Tiradentes frequentava aqui habitualmente, porque ele tinha que passar pela região para chegar até o Rio de Janeiro. Então, dado esse ambiente político, os barbacenenses, que já eram políticos também por excelência, acharam interessante que se desse o nome da vila de Barbacena que surgia naquela época, deveria ter um novo nome. E deram o nome do governador, que era o Visconde de Barbacena. Isso é muito interessante, porque muita gente acha que o Visconde de Barbacena, que foi o governador de Minas que debelou a Inconfidência Mineira, era daqui, não. Ele tinha esse título dado pela coroa portuguesa e pela importância dele, e os políticos aqui resolveram mudar o nome da cidade. Nós viemos aqui conferir tudo da grande saideira, o fechamento da quinta edição do Festival de Ação Gastronômica, que realizamos aqui em Itabirito, junto com a Prefeitura. Um sucesso! Os bares e restaurantes venderam muito, e os pratos, gente, ficaram deliciosos. Itabirito está dando aula de como fazer uma culinária saborosa e bem mineira. E agora, eu quero que vocês vejam o que as pessoas acharam, tanto os moradores de Itabirito, quanto os visitantes. Acompanhe! Eu sou uma pessoa apaixonada pela culinária mineira, e eu sei que eu posso, eu estou nas cidades históricas. Ouro Preto, Pirandês, Itabirito, Ouro Branco, eu morei em algumas delas. E é a primeira vez que eu venho no Festival de Itabirito hoje, e assim, eu gostei muito. Eu degustei de três barracas hoje da culinária, gostei das três. É uma coisa que alimenta a gente como mineiro e como ser humano. Mais uma vez, acho que Itabirito inovou esse ano, né? Fez uma peça brilhante nesse final, mas também fez um trajeto até chegar aqui muito bacana, nos bares, que o Piramês, secretário de Turismo e Cultura, cada ano também, inovando e trazendo mais coisas para a nossa cidade. E acho que a gente merece, eu não sou daqui, quem está aqui, a gente merece ter uma peça bonita. Proximidade das pessoas que a gente conhece, carinho, que a gente ama, né? Muito bacana! Obrigado, viu? É isso aí, todo mundo da cidade, os visitantes, aprovando a aviação gastronômica na sua quinta edição. Vai acontecer em Itabirito o maior arraial junino de Minas, o Julifeste. Entre os dias 12 e 15 de julho, todas as delícias da tradição mineira estarão reunidas em um arraial bonito demais da conta. E para animar a festa, claro, muita música. Michel Teló, Diogo Nogueira, Bel Marques e muito mais te esperam lá. A programação completa você encontra em itabirito.mg.gov.br. Anote aí na sua agenda e não perca o 27º Julifeste de Itabirito. A Aviação Cipó estará lá. Eu estou gravando em Barbacena e fiquei surpreso com a organização e a beleza da cidade. E trouxe comigo, é claro, os chinelos e as sandálias Dumper. Mas antes de falar dos produtos, eu quero que alguém te dê um recado. Se sentir bem é ser autêntico. É tomar suas próprias decisões. E escolher seus próprios caminhos. Ser dono da própria história. A história da Dumper é sobre ser você. A qualidade dos calçados Dumper te acompanha em todos os momentos do dia. Com várias cores e modelos, é casual e moderno. Da cidade, da estrada, da piscina. Aproveite todas as possibilidades que a Dumper tem para você. Dumper Calçados. Seu bem-estar natural. Vocês viram como as sandálias Dumper e os chinelos estão ganhando o Brasil? Isso é muito importante, gente. Uma empresa genuinamente mineira, que está vendendo para todo o Brasil com muita qualidade. Então, não perca tempo. Vá na loja mais perto de você e compre os chinelos da coleção tradicional Dumper. Ou então, a linha Dumper Veredas. Que é aquela mais clássica, para você viajar e se sentir bonito e na moda. Então, vá de Dumper. Sabe por quê? Dumper é seu bem-estar natural. Tira o oi do meu biscoito, Sô. Pode morrer de inveja, porque quitanda é com Minas Gerais, não é, gente? Sim. E agora vai ter um espaço especial das quitandeiras no Igarapé Sabor? Sim. Esse ano nós estaremos com essa novidade no Igarapé Sabor, que é a Praça da Quitanda. Todo tipo de quitanda que o mineiro mais gosta, nós teremos lá. Terão fornos, saindo biscoito quentinho a todo momento. Estamos com a novidade também do biscoito frito. Esse aqui, né? Biscoito frito na hora. Então, estamos aguardando vocês. Tudo ficará uma delícia. Tenho certeza. Não posso falar de boca cheia na reportagem, não, né, Bó? Não, né, Bó? Agora, o Balda, que é presidente da associação. Como é que está a entidade a todo vapor? Continua com o quiosque lá na praça? Está indo tudo bem? Sim, Toledo. Muito bem, graças a Deus, né? E graças aos grandes mestres do festival, né, Igarapé Sabor, que durante todo o ano a gente resgata essas raízes, né? Que é a comida tradicional mineira da nossa cidade e das regiões, né? E espero todos, né? Que vai ser um grande festival também, um festival muito família. Estou esperando todo mundo, né? Para comer a nossa comida deliciosa, Igarapé Sabor, mais um sucesso. E só para lembrar, gente, durante todo o ano vocês ficam com o quiosque em sistema de rodiz na praça? Sim, com todas as mestras, né? Onde cada semana, de segunda a domingo, tem uma mestra lá. Vocês vão lá prestigiar, porque as comidas são maravilhosas. São as comidas do Igarapé Sabor, que a gente está lá sempre preparando, né, para vocês. A gente está convidando vocês que durante o ano, quem puder, compareça lá, tá? E prestigia o nosso sabor. É isso, é legal, porque a Praça de Igarapé está a 30 minutos de Belo Horizonte, mas parece que é o interior, né, gente? É isso, sim. Que é lugar gostoso, de bate-papo, de conversa e de comida das mestras. Então, está aí a data na sua tela do Igarapé Sabor. Eu estarei presente com essas mestras maravilhosas e vou me surpreender de novo, gente. Com certeza. Só comida gostosa. Só comida gostosa. Então, só falta você agora. Vem, Igarapé Sabor, venha! Está quase na hora da receita da aviação Cipó. E eu tenho uma grande notícia para vocês. Eu estou aqui na loja do Hortissul, no Buritis. É um bairro muito interessante, na Avenida Mário Werneck. Essa loja mudou a região. Aqui você encontra de tudo. Frutas, legumes, verduras. Tem também produtos de supermercado e padaria. O açougue é excelente. E agora, nós vamos começar uma promoção de férias para você. Viação Cipó e Hortissul. É isso mesmo. Você vai entrar no Facebook do Hortissul. Vai marcar dois amigos. Vai curtir o post oficial. E participar do nosso sorteio. De um final de semana para casal em um hotel fazenda conveniado da Viação Cipó. Olha só, gente. Você vai viajar, vai ser muito legal. Agora, se você for o sorteado, terá que ter em casa um recibo de no mínimo 100 reais de compras aqui no Hortissul. Então é fácil. Faça suas compras, participe lá no Facebook e espere a sua sorte bater a sua porta. E aí nós vamos viajar juntos. Sabe por quê? O Hortissul é como a Viação Cipó. Gosta de levar o melhor de Minas para você. E a receita, gente, da Viação Cipó aqui em Barbacena vai ser com uma cozinheira super tradicional. Maria Marimbondo. Você está boa? Tudo bem. E você? Eu estou ótimo. Agora eu fiquei sabendo que você já foi a Maria Gilor? Foi. Eu comecei como cozinheira no bar de Gilao com Pimenta. Resolvi abrir meu próprio negócio e peguei a fama da Maria Marimbondo, que é o prato que eu vou fazer para vocês hoje. Olha só que legal, gente. Maria Marimbondo por causa do arroz marimbondo, que é bem conhecido aqui na cidade. Foi muito bem conhecido. Foi na época que teve o bar do Pedro Simino. Todo mundo gostava. Eles fecharam e eu comecei a fazer e acabei pegando de novo. Ótimo. E quem quer o marimbondo desse prato? Não vamos contar agora não, combinado? Combinado. Vamos contar. Daqui a pouquinho você vai ter que assistir a segunda parte da receita para descobrir aonde que entra o marimbondo. É fácil fazer esse prato? Muito fácil. Fácil e gostoso. Vocês vão adorar. E todo mundo vai aprender? Rapidinho. Fácil mesmo. Vamos contar os ingredientes, então? Vamos contar. Anote aí o que você precisa para fazer o prato de hoje da Aviação Cipó. Arroz marimbondo. 250 gramas de feijão. 1 quilo de arroz cozido e temperado. 1 molho de couve. 350 gramas de linguiça calabrisa. Meio quilo de bacon. 5 ovos. Tempero a gosto. 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 Tempero a gosto.